E você me pensa, se você não chega atrás dele, às vezes ele não consegue fazer a subida e eu tenho que descer de certa regra. E você me pensa, se você não chega atrás dele. E você me pensa, se você não chega atrás dele, às vezes ele não consegue fazer a subida e eu tenho que descer de certa regra. E aí, teve que ser um arranjo para puxar a maró aqui do banhado, senão não vai. E aí, teve que ser um arranjo para puxar a maró aqui do banhado. E aí, teve que ser um arranjo para puxar a maró aqui do banhado. E aí, teve que ser um arranjo para puxar a maró aqui do banhado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.